Eu não aguento mais tanta solidão Chega de brincar com meu coração Acalmou seu tempo, eu já tô indo embora Eu te dei carinho, você disse não Que não rolava mais a nossa paixão E até já descobri que de mim você já nem gostava E não se esqueça que um dia o chungo pode virar Que hoje eu posso estar aqui e amanhã sei lá Tentando encontrar o amor de verdade Eu quero percorrer estava que você fugiu de mim Eu vou atrás de você até o fim Porque do que eu quero eu não desisto Eu vou romper, eu vou tentando te encontrar de novo Eu sei que bem na frente eu vou te encontrar Mostrar pra você que aqui é o seu lugar E tentar de uma vez que estou apaixonado Deixa eu te amar Deixa eu te amar Não se esqueça que um dia o chungo pode virar Que hoje eu posso estar aqui e amanhã sei lá Tentando encontrar o amor de verdade Eu quero percorrer o amor de verdade Eu quero percorrer a estrada que você fugiu de mim Eu vou atrás de você até o fim Porque do que eu quero eu não desisto Eu vou romper, eu vou tentando te encontrar de novo Eu sei que bem na frente eu vou te encontrar Mostrar pra você que aqui é o seu lugar E tentar de uma vez que estou apaixonado E deixa eu te encontrar de novo E deixa eu te amar E deixa eu te amar E deixa eu te amar Deixa eu te amar E não me aguento mais Tanta solidão Eu sei que bem na frente eu vou te amar